Dia de Desconsplicando, isso mesmo, estamos aqui para Desconsplicando de número 13, esse que é meu projeto, massa, que eu literalmente escuto minha audiência e mais do que escutar ela, eu troco uma ideia com vocês, ou seja, literalmente desconsplico tudo que tiver de complicado aí na tua vida fotográfica, seja no teu negócio, seja nos pilares da fotografia, seja no marketing, na carreira, nos negócios, nas vendas, na fotografia, na edição, enfim, aonde for, maninho, prepara a tua pergunta e vambora, porque é dia de responder vocês. E se você está vendo essa parada no YouTube, maninho, cola no meu Instagram, ativa as notificações, que sempre que eu entrar ao vivo aqui, você vai ficar sabendo dessa parada, beleza? Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta, vamos ver quem já solicitou aqui, temos algumas solicitações aqui, e vamos começar com um quase xará, Robson Dionísio. Opa, aí meu velho, beleza? Beleza. Teu nome é Robson, velho? Isso, xará. Nossa, quase xará então, velho. Pouca coisa. Massa. E aí, velho, você está falando de onde? Estou falando de em Budazard, em São Paulo. São Paulo, Massa. E aí, maninho, o que você manda? Qual a sua dúvida? O que você quer explicar dessa parada? A minha pergunta é mais referente à inversão de risco. Eu quero fazer aqui na cidade, mas eu tenho dúvidas sobre o pacote, como posso estar fazendo e como posso estar oferecendo isso. Entendi, entendi. Cara, eu vou te dar a real, tá? Eu não sou o cara da inversão de risco, não, tá? Os caras da inversão de risco são os vanás. E está tudo bem, está tudo bem, tá? Porque o que acontece? Inversão de risco é uma técnica que é interessante para ser usada, mas depende do teu momento, depende da tua hora, depende da tua vontade, depende de quanto tu precisa. Então, assim, eu sou muito sincero. Eu, o Robson, nunca, assim, não vou dizer nunca, nunca diga nunca, né? Porque eu já fiz, olha, raríssimas, raríssimas as vezes que eu fiz inversão de risco na minha carreira, bem quando eu estava iniciando e tal. E eu acho que é legal saber a hora de fazer, porque é uma forma que pode dar certo, né? Mas tem que tomar cuidado para isso não virar uma rotina no teu trabalho. Então, assim, cara, mas me diz aí, deixa eu tentar te ajudar. Tá, o que que eu, o Robson, faria? Me diz aí qual é a tua ideia com a inversão, o que que tu está tentando fazer, o que que tu está tentando fotografar para mim ver se consigo te ajudar. Então, aqui, a persona que eu já mapeei mais ou menos é, tipo, jovens casais ou jovens que era, tipo, um book, tem foto boas. E não vou focar em casamento, né? Eu vou fazer um cenário totalmente diferente. Só que aqui na região onde eu moro, esse serviço de fotografia é um serviço que o pessoal é, tipo assim, não vou dizer que meio que te espreza, sabe? Porque não faz o conteúdo tão bom, mas cobra uma coisa muito cara. E aí o pessoal, tipo, não faz que o serviço, assim, se você chega com um produto hoje para oferecer no ramo fotográfico, tipo, o pessoal já desconfia de você. Já pensa que é mais um produto ruim que está entrando no mercado. Então, essa inversão de risco eu ia usar para o quê? Para mostrar o meu produto que não é igual ao que o pessoal já está acostumado a ver, que, assim, já acostumou, né? E em cima disso eu ia fazer as vendas, né? Que, tipo, vai, sei lá, faço a inversão, entrego três, quatro fotos, um exemplo, e aí em cima disso eu ia oferecer uma venda, fazer um pacote e conseguir fazer essa venda, e eu estou à venda. Esse seria o objetivo, porque o cenário aqui já é ruim por conta disso. Onde é que você mora mesmo? Em Bundasar, de São Paulo. Isso, fica a quantos quilômetros de São Paulo? Ah, do centro eu acho que uns 30 quilômetros, 25 a 30. Tá, e aí está ruim o mercado? É, aqui está ruim. É porque, assim, um exemplo, minha mãe até passou isso o ano passado, que ela fez a formatura da escola, né? E o pessoal, tipo assim, eu não sei se existe uma rega para isso, mas um fotógrafo foi lá e fez toda a parte de fotografia e filmagem da formatura. E aí fez, depois, no meio de, acho que foi em abril, ele veio com uma oferta para a minha mãe. E, tipo assim, uma oferta, não sei se posso revelar valores aqui, mas, tipo assim, um serviço que não era bom, de fato, era péssimo o serviço. Até o pendrive, ele deu um pendrive que, no caso, você ia comprar, as fotos estavam de ponta cabeça. Tipo assim, para você ter ideia do quanto o cara é caprichoso com o serviço dele. E as fotos editadas estavam, tipo assim, estavam muito ruins, não foi uma edição, assim, com conhecimento. O cara simplesmente pegou algum preset e saiu dando Ctrl-C, Ctrl-V, e, pô, está tudo perfeito, está tudo bom e vou vender, sabe? E um valor, assim, muito acima. E aquele produto não vale aquele valor, entendeu? E aí eu vi isso e vi uma lacuna aí dentro. Eu falei, pô, eu posso, então, fazer melhor, mais barato, entregar um conteúdo de alto valor. Que essa é a minha ideia. Então, por isso que eu quero fazer essa inversão, porque eu quero fazer um conteúdo, eu quero até aproveitar e já entrar nesse embalo de formatura que vai ter agora no final do ano. Que começa no meado de novembro, dezembro. E eu já queria fazer isso, testar. Mas eu queria fazer a inversão de risco, ir lá, fotografar sem compromisso, e aí entrego três, quatro fotos para a pessoa e provavelmente ela vai querer comprar mais, porque é um momento para ela que, vamos dizer, que é importante, né? Que é um formato para todo mundo que quer guardar uma foto. Então, acho que a chance de efetivação na inversão de risco é ser forte. Porque se eu entrego três fotos, a pessoa vai querer comprar mais vinte fotos, talvez. Entendi, entendi. E essa seria a sacada. Está até na lousinha ali, ó. Sim, entendi, entendi. É, eu não vejo isso como uma grande sacada, não, tá? Isso aí o mercado faz isso a... Meus pais faziam isso há vinte anos atrás. Então, eu não acho que é uma grande sacada, não, tá? Eu acho que... Está todo mundo muito acostumado com essa parada. Então, eu acho que dá para ir lá executar isso numa boa, fazer uma grana. E mais do que fazer grana, eu sou um cara que priorizo literalmente construir uma carreira de sucesso. O que é uma carreira de sucesso? Uma carreira, né? Uma carreira não se constrói do dia para a noite e nem com um ou duas ações diferentes. Se constrói com uma ação atrás da outra por muito tempo, por muitos anos, com muito retorno, com muito feedback bom e se consolidar no mercado. Eu sou esse cara. Então, assim, eu acho que a inversão de risco eu, Robson, fiz e faria quando realmente eu não tinha grana e eu precisava levantar uma grana rápida. E deu certo. Esse também tem um passo. Exatamente. Então, deu certo algumas vezes. Mas eu fiz raríssimas exceções. Eu posso até contar uma que eu fiz, que eu me lembro. Porque depois, o que acontece? Eu fiz muito isso de pensar na venda, na pós-venda, ou venda extra. Depende um pouco como ver as coisas. Porém, não necessariamente fazendo inversão de risco. Ou seja, eu já fiz, nos anos atrás, quando eu fazia formatura, formatura em escola, em escola, ensino médio, ou o que seja, sei lá, de prézinho, ou enfim, tem vários tipos de formatura por aí. O que acontece? Eu fazia um valor de um pacote X, com um número X de fotos, e depois eu tentava ganhar e ganhava na pós-venda, porque eu tinha um trabalho legal, muito acima da média, as pessoas gostavam, eu atendia bem, enfim, né? As pessoas me conheciam, então eu conseguia fazer um extra ali. Porém, o que eu estou te dizendo? Eu primeiro tentaria entrar com um pacote, mesmo que baixo, mas não um total risco, assim, essa história de, ah, vou te dar e depois vou te vender. Isso funciona. Mas eu tentaria deixar um pouco mais claro que você vai lá fotografar. Se tu quer se posicionar já como um cara acima da média, como tu disse pra mim, tentar se posicionar dessa forma, já cobrando inicialmente, pode ser legal. Agora tu vai me dizer, bah, o Robson, é o seguinte, não vou conseguir, preciso levantar uma grana. Então, beleza, vai lá e faz isso, vai lá e faz isso, e faz muito melhor que esse cara aí fez, entendeu? E aí, por que acontece? A grande sacada, no meu entendimento, é que uma inversão de risco bem feita, ela precisa ser feita uma vez, ou talvez duas vezes, no máximo duas vezes. Se você tiver que fazer mais do que isso, você não está fazendo certo, ou pelo menos isso não está dando resultado pra ti. Por quê? Pelo menos que você fez uma vez, você levantou o dinheiro que você precisava, levantou provavelmente mais do que o dinheiro que você precisava, e mais do que isso, tu colocou a percepção de valor na cabeça daquelas pessoas. Ou seja, tu mostrou pra elas que tu é diferenciado. Então, essa pessoa, por exemplo, se você fotografou 10, 20, 30, 40 pessoas numa formatura, a gente já está falando em 10, 20, 30, 40 pessoas, famílias, ou literalmente pessoas que vão, então, estar gostando ou não do teu trabalho, estar indicando ou não o teu trabalho. Então, se tu dominar a fotografia e fizer realmente uma fotografia massa, souber vender direitinho, souber editar essas fotos direitinho, saber entregar isso direitinho, realmente fazer tudo direitinho, a probabilidade é que tu não precise mais repetir isso. Por quê? Porque você vai voltar naquela escola, não sei se é uma escola, mas as pessoas já vão dizer não, está tudo bem. Ah não, fulano, seguinte, agora, essa vez eu quero fazer uma proposta assim, vamos fazer o seguinte, duas fotos, pelo menos, pagas, então faz um pacote básico, e aí tu já vai com risco um pouco bem mais reduzido. E, ou seja, aí tu para dessa história de começar a trabalhar de graça para vender depois, e passa a cobrar, mesmo que barato, e ganhar depois, e à medida que o tempo vai passando, tu vai aumentando esse valor cobrado inicialmente. Tu entende o que eu estou tentando dizer? Então, assim, eu acho que pode funcionar, mas toma cuidado, porque as pessoas viciam nossas paradas, às vezes. Até a gente, fotógrafo, pode viciar e tem esse valor, tipo, o produto... Total, total, é que assim, toda vez que a gente faz uma coisa que dá certo, a gente tende a viciar naquilo. Só que o que acontece, eu sempre, eu tenho uma frase que eu gosto muito, é, você não sabe o quanto pode ser melhor se tu não experimentar. Então, assim, eu fui um cara que evoluí muito com o período, com o tempo na minha fotografia, e aí lá atrás, não sei o quanto conhece ou não da minha história, mas eu comecei a fazer umas fotos muito diferentes, depois eu comecei a dominar o flash, comecei a trabalhar com uma segunda luz, depois eu fui... Enfim, a minha carreira, ela é bem, eu divido ela bem em momentos, né, fotográficos diferentes, assim. E era muito louco, porque toda vez que eu criava um novo momento, dava um boom gigante na minha carreira. Então, assim, via cliente pra caramba vindo, gente vindo, valor subindo, era muito legal. Só que daí chegava num momento em que eu enjoava de fazer aquilo, ou seja, eu olhava pra aquilo e falava, cara, vou ficar fazendo isso igual pro resto da minha vida? E aí eu sempre dizia pro meu pai, ah, eu vou mudar isso aqui, não vou mais fazer assim. E o pai sempre dizia, tu tá louco? Agora que fotografia tá dando grana, agora que as coisas estão dando certo, não é a hora de mudar, continua fazendo aquilo que tá dando certo, né? E aí eu, mais teimoso, pensava, cara, se eu tenho que continuar fazendo essa mesma coisa pro resto da minha vida, eu prefiro não ser fotógrafo, eu prefiro fazer outra coisa. E aí eu mudava. E quando eu mudava, né, obviamente que eu não mudava à toa, eu mudava pra realmente ser melhor do que eu já era. E aí eu descobria um novo mercado, um novo público, novos clientes, uma nova fotografia que, de fato, as pessoas buscavam, entende? Que não era mais aquela fotografia que eu tava fazendo. Então, assim, a cada novo passo e risco que eu corria, eu abria um, né, todo um mundo novo de novo. Então, assim, às vezes a gente faz uma coisa, dá certo, e acaba que relaxa, né, vicia naquilo e fica fazendo aquilo. Então, assim, tomara que dê muito certo, velho. Só não para por aí. Busca, busca mais que isso. Só, tipo, mais uma dica. Se eu usar ele como um plano isca, pode ser que dê certo, então? Não que isso seja, não pra virar vício, só pra, tipo, entrar e depois desencanar. Total. Eu não tenho nada de seguidor, não tenho ninguém assim ainda, sabe? Tipo, eu não divulguei o meu serviço ainda. Quanto tempo você tá fotografando? Eu, na verdade, não tenho tempo nenhum, porque vai ser meu irmão que vai fotografar. Eu tô só fazendo só o marketing e as vendas. Ah, entendi. Eu tô fazendo a questão de marketing e vendas. E quanto tempo ele tá fotografando? Mais ou menos um... Três meses, tá, é bem novinho. E como é que tá a fotografia dele? Tá, mas mais ou menos, hein? Os amigos também sempre falam que tá bom. Então a gente precisa colocar no olho de alguém que entenda, pra realmente ver que tá bom, entendeu? Porque entregar qualquer um, tipo, todo mundo conhece, a gente sempre vai falar que vê que tá bom pra não magoar a gente. Total. Beleza. Legal. Então, massa. E cobra do teu irmão pra que ele realmente tenha um trampo massa, tá? Porque se vocês não quiserem fazer isso pro resto da vida de vocês, vocês vão ter que ter um trabalho que se sustente. Não se sustente financeiramente. Se sustente no sentido de que seja diferente da maioria, seja diferente pelo menos da média. Pelo menos seja acima da média. Então isso é muito massa. É o que a gente pretende ser. Exatamente. Agora, só tem outra pergunta. Diga. É que nem a gente... A gente tá, na verdade, tipo, não quer abrir, tipo, não vai ser só ali como fotógrafo, A gente tá com um projeto de abrir uma empresa. Tipo assim, uma empresa e ter vários fotógrafos. Você acha que isso ainda hoje no mercado da fotologia é viável ainda ou todo fotógrafo só pensa em trabalhar, tipo assim, por conta própria e não quer entrar em vez em não. Talvez... Cara... Você tem a sua visão sobre esse ponto? Cara, não é sobre o mercado, não, que você tem que pensar. Na minha opinião, eu não penso em nada que eu faço pelo mercado. Nada do que eu faço, eu faço pelos outros. Eu faço por mim. Por aquilo que eu quero fazer. Então, o que acontece? Obviamente, tem gente que vai precisar trabalhar em empresas, que vai conseguir fotógrafos. Obviamente, você vai conseguir. É só pagar e eles vão ir lá e vão trabalhar pra ti e tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, tu vai ter que entender se vocês aí querem lidar com essa situação. Tu tá entendendo? Então assim, eu, Robson, acredito que o mercado da personalização é muito mais forte do que o mercado industrial. Então assim, mas vai depender do estilo de vocês. Se vocês são do estilo que gostam de trabalhar em alta escala, literalmente escala, ou seja, ter bastante cliente, fotografar bastante, entregar um monte de coisa, ter um monte de cliente, aí talvez funcione. Agora, se você quer se preocupar mais com o trabalho que você tá entregando, mais em cima da personalização, na minha opinião não faz muito sentido ter muitos fotógrafos, não. Eu já testei ambos, tá? Eu tenho um estúdio de 700 metros quadrados e quando a gente construiu ele, a gente tem sala pra, sei lá, umas 8 ou 9 pessoas trabalharem aqui tranquilo e dá pra botar quase o dobro isso apertando um pouco. Na época que nós construímos isso, a ideia era ter duas, três, talvez até quem sabe quatro equipes, foto e vídeo. E a gente começou isso, um processo. E aí depois, no meio do processo, eu entendi que eu sou muito mais fotógrafo do que um homem de negócio. Eu sou muito, o que eu amo fazer mesmo é fotografar e ensinar as pessoas, e ajudar as pessoas a fotografarem melhor. Não necessariamente gerir 10, 20 funcionários. Então, eu entendi que financeiramente não ia mudar muita coisa, não. Eu ter muitos funcionários e trabalhar em alta escala. E eu decidi o quê? Ter eu como fotógrafo principal, ter o meu segundo fotógrafo e construir uma marca com personalização e uma marca muito forte. No final das contas, o que acontece? Quando você tem várias equipes, você tende a cobrar mais barato, porque são equipes, são times. Todo mundo vê isso como uma coisa um pouco mais barata. Quando você tem um nome, uma marca, a pessoa indo lá, tende a ter mais valor. Até porque é mais limitado, então ele tende a ter mais valor. Então, no final das contas, financeiramente falando, as coisas se empatam. Então, aí é uma escolha que eu tive de não ter mais equipes e ter somente eu como fotógrafo principal. Só passando mais ou menos um resumo que a gente queria fazer, é porque a gente está nascendo de um nicho mais de bookings, sabe? Tipo, fazer bookings. Não vai fazer casamento, essas coisas. A gente não se adapta a isso, que nem ele não se adapta a esse tipo de ambiente, ele não consegue. Ele seria mais um segmento mais espojado, mais jovem, sabe? Essas coisas assim. E a gente pensava o quê? Como aqui tem uma certa deficiência nesse mercado, a gente queria fazer essa empresa e trazer profissionais que poderiam ser bons em alguma área. Um exemplo, vai. Uma área que bomba bastante é New Bern. Então, pegar uma pessoa que manje só nisso, sabe? E ter o cantinho dela lá para ela fazer isso. Uma pessoa que geralmente faz New Bern pode fazer a Insight Gestante também, que já vai entender a mesma língua. Então, a gente queria fazer isso. Tem uma pessoa especialista em cada nicho dentro dessa empresa, entendeu? A empresa... Tipo assim, tem muita gente aqui que não consegue fazer marketing. Não entende nada disso. Então, a empresa, tipo, a gente pensa que, tipo assim, já ia ter uma certa reputação, o que a gente quer fazer. E talvez essa pessoa que tenha deficiência em fazer venda, essas coisas, se anexando a gente, pode ser que ela tenha mais, tipo assim, mais clientes e mais sucesso do que ela está fazendo sozinha. Porque eu vejo, tipo assim, às vezes o cara faz sozinho por questão de grana. Tipo assim, ah, se não tiver em empresa hoje, eu ganho bem mais. Só que, se você for ver, o cara fica esperando marketing de fé. O cara fica esperando cair cliente no colo dele. Ele não corre atrás de cliente. E, na verdade, a gente ia correr atrás de cliente para a pessoa. E a pessoa ia fazer o serviço ali e a gente ia pagar e tudo bem. Então, a gente pensa dessa forma. Não sei se seria algo inovador. Cara, inovador... Cara, claro que é viável. Claro que é viável. Inovador não é. Isso é uma empresa. É uma empresa. É isso aí. É normal. É comum. Tem, literalmente, milhares de empresas assim no Brasil funcionando e está tudo certo. Está tudo bem. Vai lá e faz. Vai lá e arrebeita. Não é... Eu acho que não é a pegada do Robson. Não é a pegada do Robson. Não é o meu estilo. O meu estilo é personalização. Mas existe. Tu está num ambiente perto de São Paulo, muitas pessoas. Tende a dar certo. Tende a funcionar muito bem, sim. Se vocês fizerem muito bem, administrar muito bem, gerirem isso muito bem, tende a dar certo, sim. Só não acha que aí as coisas não estão boas, não. E se aí, perto de São Paulo, as coisas não estiverem bom, eu não sei onde vai estar, não, aqui no Brasil. No final das contas, está tudo muito parecido. Claro que se a gente for pensar em querer competir com o pessoal de São Paulo, da região de São Paulo, a gente não consegue. Porque lá já é um mercado que já tem muita gente, já está há muito tempo, já está um passo à frente da gente. E aqui na região onde a gente está, a gente quer liderar a região aqui, Jimbu. Porque aqui a gente vê que tem uma certa deficiência nesse mercado. Tem muita gente ainda que, tipo assim, não está fazendo algo que o mercado quer, sabe? A tendência do mercado. O pessoal está muito atrasado. Que nem, por exemplo, vai, tipo o casamento. Casamento, tipo assim, o mesmo cara faz a mesma foto sempre. Então, o cara não faz uma foto inovadora. Uma formatura, o cara não faz uma foto inovadora. É sempre aquele padrão. A gente não quer ficar no padrão, a gente quer fazer algo novo. Sim, total, legal. Acho lindo. Faz o seguinte, Robson. Tira do papel essa ideia toda. Tira do papel. Querer, como tu está querendo, tu e mais milhares de pessoas querem. A diferença entre tu e qualquer um desses outros milhares de pessoas é quanto tempo tu vai levar para executar e realmente tirar isso do papel. Então, essa é a sacada. A sacada é, tira isso do papel logo. Querer ser bom, querer inovar é uma coisa. Conseguir inovar é outra coisa. Conseguir construir uma carreira de sucesso continuando inovando é outra coisa. E essas três coisas são níveis. Então, assim, querer todo mundo quer. Ninguém entra no mercado de trabalho querendo ser mais um, querendo ganhar pouco. Então, o cara pode não ser ninguém, mas ele quer trabalhar numa coisa massa, ele quer ganhar bem e quer inovar. Agora, o cara que consegue fazer isso pela primeira vez, já está um passo acima. O cara que consegue repetir isso por anos, está outro passo muito acima. Então, é isso. Então, tu tem que começar o quanto antes para fazer dar certo. Tirar do papel. Então, essa é a grande sacada. Tira do papel e vai para cima, velho. Vai para cima. Vai para cima que não tem erro, não. Tende a dar certo, porém, vai ser suado. Vai ser suado. E aí que é o legal. Fácil não é? A gente sabe disso. Total. Beleza. Obrigadão pela live e valeu aí pelas dicas. Valeu. É nóis. Tamo junto. Prazerzão. Obrigado. Até. Vambora. Vamos para o próximo. Martins.philip. Filipe com PH Martins. Vamos ver se está aí, meu velho. Opa. Fala, Robson. Beleza? E aí, beleza. De fone de ouvido e tudo, massa. E aí, meu velho. Está falando de onde? Estou falando de Minas Gerais aqui. E aí, meu velho. Diga. Então, cara, pergunta não tem nada a ver com negócio, não. Claro que no fim das contas vai diferente do nosso amigo que entrou agora há pouco aí, né? Tinha, estava relacionado diretamente aí a negócio. Enfim, pergunta sobre fotografia de casamento, mas sobre prática fotográfica mesmo. Eu fotografo já há um tempinho e meu trabalho hoje, ele é mais freelancer, né? Eu faço aí freelancer praticamente todo sábado que eu não tenho cliente meu. E eu tenho até poucos clientes que estou tentando mudar isso aí. Mas eu participei de um processo aí de consultoria com a Roberta Tavares, sobre aquelas leituras de portfólio, etc. E ela me sugeriu o seguinte. Eu mostrei para ela muitas fotos, foram mais de quatro horas de conversa. E sobre aquela coisa, né? Fotografia autoral e essa pegada toda aí que a gente já conversa bastante, né? Ela me sugeriu de explorar isso mais. Ela falou que eu deveria explorar mais a fotografia autoral e menos as protocolares, e menos ficar muito próximo da noiva, etc. E o que que acontece? Eu acabei experimentando isso e eu fiquei em xeque numa situação. A noiva meio que, tipo, cobrou mais a minha presença mais próximo dela e da família, sendo que eu estava catando cenas de outras coisas que estavam acontecendo, enquanto o meu segundo fotógrafo estava mais perto dela. Então foi aquela coisa, tipo assim, bom, eu contratei o Felipe, eu quero o Felipe perto de mim, entendeu? E aí eu fiquei nessa situação de até onde explorar o autoral, o documental, assim, mais fora da zona da noiva, e até quando ficar muito próximo da noiva à disposição dela. Claro que tem clientes e clientes, alguns clientes eu consigo conversar de forma mais próxima, e já explicar isso previamente. Mas tem cliente, por exemplo, do sábado, que vai chegar, esse meu próximo sábado agora, é uma cliente que conversa muito pouco, uma pessoa um pouco fechada, que eu não consegui ainda ali interpretar qual que é a pegada dela no casamento, entendeu? Aí eu queria, tipo, uma dica para tentar, é, encontrar esse meio termo aí, como que seria isso com esses clientes mais complicados. Vamos lá, cara. Eu acho que tudo é uma questão de dosagem, tudo na vida é equilíbrio, tá? Então, pega essa. Obviamente, eu, Robson, sou o cara da fotografia autoral, né? Falo, busco, e tudo que eu conquistei nessa minha carreira foi baseado nisso. Ou seja, não fazendo o que todo mundo faz, e fazendo aquilo que eu, Robson, acho que é interessante fazer, e conquistando clientes que desejam essa mesma fotografia na qual eu já mostro para o mercado há muito tempo. Então, o que eu estou tentando te dizer com isso? Basicamente é o quê? Toda mudança drástica no nosso trabalho, ela não deve acontecer da noite para o dia. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um tipo de serviço, no caso do trafico de casamento, que normalmente entre contrato e execução do contrato, né? Ou seja, a pessoa te escolheu, fez a contratação, e até tu entregar o trabalho, o casamento acontecer, tu entregar o trabalho para ela, normalmente a gente tem uma janela aí de um ano, né? Ou pelo menos de meio ano a um ano e meio, né? Então, se você mudar muito nesse período, uma mudança muito drástica da noite para o dia, pode acontecer o que aconteceu contigo aí, da pessoa, mesmo que a tua mudança seja para melhor, a pessoa ainda não conseguir perceber tanto assim. Então, primeiro item, toma cuidado, vai devagar na mudança, tá? E aí, não estou dizendo que tu não tem que tentar mudar o máximo que tu pode. Óbvio que tu tem que tentar mudar o máximo que tu pode, porque a mudança do ser humano já é um passo lento, né? Diz aí, ah, eu quero, agora eu vou fazer, sei lá, agora eu vou melhorar minha fotografia. Tu não começa amanhã fotografando melhor, só porque tu falou para ti hoje, antes de deitar na cama, que tu disse, não, eu agora, Robson, a partir de amanhã, eu serei um fotógrafo melhor. E daí, tu começa amanhã a fotografar melhor. Não é assim, infelizmente. Então, quando a gente quer mudar alguma coisa, quer melhorar alguma coisa, a gente leva um tempo para conseguir fazer isso. Então, o nosso processo já é lento, então é natural. Agora, o que eu estou tentando te dizer é, na hora que você for fotografar, não vai para o extremismo, não é nem para um e nem para o outro lado. Não é o tempo todo perto, não é o tempo todo longe. E talvez, o que tu me falou, tem um detalhe importante no que tu me falou. Tu me falou no sentido de não estar o tempo todo perto da noiva e, às vezes, longe da noiva. E eu não gosto desse tipo de... Eu não gosto desse tipo de fala. Por quê? Porque a questão não é estar perto da noiva ou estar longe da noiva. A questão é fotografar a história do casamento e não apenas a história da noiva no casamento. Pega essa. Essa aí é que muda tudo. Porque não é a questão de ah, eu vou fotografar longe da noiva e vou estar fazendo fotos autorais. Não. Pode estar fazendo uma bosta de foto. Pode estar fotografando um monte de coisa que não é importante. Entende? Tipo assim, tu estar longe dos noivos não quer dizer que tu vai fazer um trabalho diferente. Porque assim, é a mesma coisa que o cara vai falar o seguinte. Não, hoje eu vou... Estou cansado de todo mundo dirigir igual. Hoje eu vou dirigir diferente. Aí, tu vai sair de casa e tu vai dirigir diferente. Aí sabe como você dirige diferente? Aí você pega, ao invés de andar, botar na primeira, você começa a andar de ré. E aí você vai passear na cidade andando de ré. Aí as pessoas dizem o que você está fazendo, irmão? Estou andando diferente. Agora me diz uma coisa. Qual a probabilidade do Robson andar diferente ou mais do que isso. Andar melhor de ré do que de frente andando em uma cidade. A probabilidade é baixa. Então, o que eu estou tentando te dizer é não basta fazer diferente. A gente tem que fazer diferente e melhor. Então, quando eu digo contar história, é o quê? O que está de importante acontecendo no casamento nesse exato momento? É a hora do beijo. É a hora da aliança. Você vai estar onde? Vai estar ali perto dessas histórias. Agora, beleza. Agora é a hora da janta. A noiva e o noivo estão sentados lá comendo. Então, assim, essa é a hora de tu ir na cozinha, de andar, de se mover, de se movimentar e contar outras histórias. Não. Mas agora está rolando a troca de votos dos noivos. Não é a hora de procurar outra história. A história mais importante daquele momento é perto deles. Ah, os caras entraram na festa e vão receber os abraços do pai, da mãe, do avô. Onde é que é o momento mais foda nesse momento? É perto deles. Então, assim, é saber dosar isso, tá, Felipe? Porque o que acontece? Na festa, a abertura da pista tende a ter mais importância para os noivos. depois, depois os noivos, às vezes, começam a, sei lá, conversar, ficar com a galera e tal. Nem sempre eles estão ali colados na pista, ali, full time. Exato. Aí tem outras coisas acontecendo. Aí nisso tem um netinho e uma avó dançando. Nisso tem um véio pegando no sono. Nisso tem, sei lá, a galera aprontando com o carro do noivo e da noiva lá fora. Aí nisso pode estar acontecendo, sei lá, pode estar acontecendo. Nisso pode ter aqueles espaços de festa, aqueles espaços infantil que tem bastante na festa de casamento hoje em dia, que é, tem a festa de casamento em algum lugar um pouco mais retirado, um pouco mais fora do barulho. Tem um lugar com cama de elástica e coisa nada para as crianças brincarem. Pode estar acontecendo uma coisa muito legal lá. Então, assim, essa é a hora de tu andar. Então, assim, tem que tomar cuidado para achar o equilíbrio. O que tu não pode fazer, Felipe, eu não quero que aconteça contigo, é tu desanimar e por conta de uma noiva ou talvez de um, ou de um, de uma situação, é voltar a fazer o feijãozinho com arroz. Então, assim, eu sempre brinco, o feijão com arroz alimenta todo mundo. Sabe? Ele alimenta todo mundo. Então, o que acontece? Quando eu estou trabalhando, eu sempre faço o feijão com arroz, porque eu sei que vai alimentar todo mundo. O noivo, a noiva, a mãe da noiva, a mãe do noivo, o vô, a avó, a decoradora, a sermanalista, o feijão com arroz vai alimentar todo mundo. Depois que eu fiz um panelão de feijão com arroz, eu começo, no meio do caminho, a preparar umas comidas meia loucas. Sabe? Ah, eu fui para a China, eu fui para a Índia. Não sei se você, quando você me acompanha, mas há dois anos atrás eu atravessei toda a Índia. E eu, porra, tem umas coisas que eu comi lá muito louca. Então, assim, eu começo a pegar uma daquelas coisas lá e começo a colocar no meio do meu feijão com arroz e começo a fazer umas outras comidas meio loucas. algumas pessoas que gostarem de comida apimentada vão gostar daquilo. Quem não gostar de comida apimentada não vai gostar, mas ela não vai morrer de fome porque vai ter o feijão com arroz para ela comer. Então, assim, vamos levar isso para a fotografia agora. Se a gente faz o redondinho, aquilo que tem que ser feito, a gente não corre problema, não corre risco nenhum. E depois, a gente vai inventando umas firulinhas, inventando fotos diferentes, pegadas diferentes, lugares diferentes e isso talvez nem todo mundo goste, mas os poucos que gostarem tendem a ser... Eles tendem a gostar muito, a gente tende a se tornar especial para eles. Então, isso é muito massa. Então, o que acontece? As fotos que eu mais gosto no casamento não necessariamente são as fotos mais bombadas no meu Instagram ou da maioria. Porque eu sei que a maioria, a maioria é clichê. a maioria gosta de clichê. E está tudo bem, não tem problema com isso. Mas eu, Robson, não sou o cara do povão. Eu não sou fotógrafo de clichê. E está tudo bem também. Cada um tem o direito de fotografar o que quer. Então, assim, eu achei, nesses anos todos, o equilíbrio perfeito entre fazer o que tem que ser feito e fazer aquilo que me dá prazer e que assim eu consigo conquistar novos clientes. E aí, com o tempo, o que eu mostro no meu marketing não é as fotos clichês. Ou você já viu uma foto de convidado minha ou uma foto de padrinho entrando. Você não vai ver isso. Por quê? Não porque eu não faço. Porque eu acho que isso qualquer um faz. E as pessoas já sabem que você vai fazer aquilo de qualquer maneira. Exato. Eles sabem que não vai faltar aquilo. Exato. Mas tem noivos que vêm até mim e sentam aqui na minha sala ou em uma reunião e perguntam Robson, a gente adora teu trabalho mas eu queria tirar uma dúvida. Olha só, a minha mãe quer muito fazer umas fotos no meu casamento. Eu conheço a minha mãe e ela quer aquelas fotos de família, de tia, de tal. Tu faz isso? E aí eu começo a rir pra caralho. Eu falo, claro que eu faço. Tá tudo bem. Não é que eu nunca vi Robson uma foto tua. Não, óbvio. E você nunca vai ver. Só vai ver no seu álbum porque não faz sentido eu mostrar aquilo porque aquilo todo mundo, qualquer um faz. E aí ela, não, faz sentido. Então assim, isso é muito massa. Então assim, o que acontece? Eu quando mostro as minhas fotos, mostro fotos pensando nos meus novos clientes. Ou seja, clientes que eu quero atingir. Pessoas que não gostam só do feijão com arroz e que gostam de uma pimentinha no meio disso. Então isso é massa. Então por isso que obviamente pra gente conseguir chegar no nível de equilíbrio que eu tô hoje é um pouco de tempo também. Eu já tô fazendo isso há bastante tempo. Eu já tô plantando isso há bastante tempo. Então eu tô colhendo isso também. Mas se tu quer começar a plantar isso aí, quer começar a colher isso aí, cara, minha dica é trabalhe o dobro. Trabalhe o dobro. Por exemplo, você tá fotografando um casamento e as pessoas me dizem Ah, eu quero fazer umas fotos diferentes. Como eu faço? Porque eu tenho medo de perder as outras. Eu falo, não deixa de fazer as outras. Fazer fotos diferentes não é fazer fotos feijão com arroz ou fazer fotos diferentes. Troca o ou pelo e. É fazer feijão com arroz e fazer as fotos diferentes. Então pra isso você vai ter que trabalhar o dobro, né? Vai ter que suar mais a camiseta, talvez clicar um pouco mais. Por isso é um cara que clica bastante. E as pessoas dizem, Nossa, o Robson clica muito. Tá tudo bem. Eu não tô ali pra acertar muito e clicar pouco. Eu tô ali pra dar um resultado foda pros clientes. E no final das contas ninguém sabe se eu clico muito ou não. O que importa é o resultado. É ou não é? O que importa é o resultado. Então é isso. Então assim, cara, baixa a cabeça e continua fazendo o que tu tá fazendo. Continua ralando. Só toma cuidado pra não ficar longe da noiva. não quer dizer que tu tá fazendo... Tem que entender a hora de chegar perto, a hora de chegar longe, a hora de fotografar o que os noivos estão fazendo, a hora de fotografar o que outras pessoas estão fazendo, né? Então assim, esse é o equilíbrio que tu vai ter que achar. E aí, velho, eu vou te dizer uma outra coisa. Eu te aconselho a tu falar isso no orçamento já. Não falar, não falar explicando, mas falar provando pra eles que tu é um cara diferenciado. Por exemplo, olha, pega essa. Quando as pessoas sentam aqui, eu começo a conversar com elas, a gente começa a trocar uma ideia e quando eu começo a falar do meu trabalho, eu literalmente falo que eu não sou fotógrafo. Eu falo que eu sou um fotógrafo que conta histórias e tal, né? E falo toda a minha proposta em cima de histórias e aí no meio desse caminho eu falo assim, mas olha só, quando eu tô mostrando os álbuns, mas... pega essa. Eu ainda falo pra eles assim, mas eu não vou fotógrafar a história de vocês, não. Eu vou fotógrafar a história do casamento de vocês e aí é diferente, tá? Fotografar a história de vocês é fotógrafar o que vocês fizeram no casamento de vocês, mas eu vou fotógrafar a história do casamento, ou seja, tudo o que aconteceu que vocês viram, mas também tudo aquilo que vocês não viram e nem viveram no casamento e vão querer ver. Aí é uma história completa. Uma história completa não é mostrar só o noivo e a noiva. Eu falo isso pra eles. Uma história completa não é mostrar só o noivo e a noiva, não. A história completa é mostrar a noiva, a noiva, a decoração, o local, os pais, a família, o vô, a avó, a criança com o dedo no nariz, sabe? O garçom trabalhando. Isso é contar a história. É todo mundo que tava ali. Então isso é muito massa. E aí a pessoa diz, uou, isso é muito massa. porque, cara, para, para, tu já é casado? Já fui. Hoje em dia não mais. Tá. Tu fez casamento? Fiz, fiz. Fiz. Eu não fiz casamento não, tá? Mas a Diana já se formou, a gente fez uma festa de formatura, a gente já fez algumas festas aí, não necessariamente comigo diretamente, mas em paralelo. E eu vou te dizer, cara, todas as festas que eu vivi ou que pessoas do meu lado viveram, não eu como fotógrafo, eu como parte da família, é muito louco como essas outras fotos impressionam as pessoas. Eu vou te dar mais um exemplo, que eu acho que esse papo é muito massa para clarear a cabeça de muita gente. Eu tava agora num almoço de domingo, num almoço de família, não esse domingo agora, num domingo retrasado. E aí a Diana levou, tinha levado um álbum de presente que a gente tinha dado, né? O sobrinho dela fez aniversário, a festinha foi na casa, verão, piscina e tal, bem massa, e a gente deu de presente o trabalho do meu irmão. A gente disse, ah, pagamos o frila do meu irmão, meu irmão foi lá fotografar o aniversário, e a gente deu de presente esse trabalho, né? A fotografia do aniversário feito pelo meu irmão. E aí o meu irmão terminou o álbum, finalizou o álbum, imprimiu o álbum, entregamos o álbum e damos o presente 100% finalizado. E aí eles já tinham esse álbum, a gente já tinha dado, e agora no domingo a gente tava lá de novo. E aí o pai do moleque em um momento pegou esse álbum pra mostrar pra um outro pessoal que tava no almoço que não tinha visto o álbum ainda. E aí esse pessoal era uma mãe com um filho amiguinho desse sobrinho da Diana. E é muito louco, porque o moleque olhava e se procurava nas fotos. Olha eu lá no fundão, olha eu aqui empurrando o Pedro. E a mãe também falava. E era muito massa, velho. Era muito massa como uma criança de pouco, sei lá, não sei quantos anos tem, 4, 5, 6, 7 anos, eu não sei. Ele conseguia olhar as fotografias e não só ver o moleque de aniversário, mas via ele, via a avó, via a tia, via um monte de gente. Meu irmão trouxe uma história muito completa, não só o moleque, sabe? E era muito massa eu sentado na mesa vendo a reação das pessoas, não ao ver só as fotos do Pedro que era o aniversariante, mas ver como outras pessoas que estavam lá participando da festa também apareciam, como umas estavam cansadas, como umas estavam com calor, como umas estavam muito alegres, muito felizes, como a gurizada da minha idade foi se jogar na piscina lá também com os mulequinhos, com as criancinhas, sabe? Então isso é muito massa. Então assim, quando a gente começa a viver isso e ver esse lado, a gente começa a ver como as pessoas enxergam a fotografia diferente às vezes do que nós fotógrafos enxergamos. Então isso é muito massa. Então assim, eu acho que o que ela quis dizer para ti, talvez tenha sido isso, trazer mais essa informação, essa história mais completa, não só os noivos, mas tudo que engloba o casamento. Se tu for olhar minhas últimas fotos premiadas, tu vai ver que muitas delas não são nem com os noivos, são com outras coisas acontecendo no casamento. Por que elas são mais facilmente premiadas? Porque chama elas de ineditismo, fotos inéditas, ou seja, poucas pessoas fazem, logo poucas pessoas vêm, logo tende a surpreender bastante as pessoas. Tem só mais uma pergunta, só para você me responder em um minuto e meio ou dois, no máximo? Pode ser. Porque eu estou com um dilema aqui, cara. É o seguinte, eu fotografei seis anos com o Keno, e aí esse mês agora, nesse mês de agosto agora, eu peguei uma Fuji XT2 com a 23 e uma 750 com uma 50 para experimentar as duas para fazer essa decisão aí, se eu ia para a Fuji ou se eu ia para a Nikon. E eu acabei tendo pouca oportunidade de clicar exatamente o mesmo evento com as duas, eu acabei clicando um ensaio só com as duas, eu acabei migrando para a Nikon. Eu peguei uma 750 mesmo, com a 35 e etc. É básico, né? Só que esse final de semana agora foi o primeiro final de semana que eu cliquei assim, integral com o meu equipamento mesmo e full Nikon, né? Na verdade, eu até estava com uma 6D de reserva assim no Black Rapid só mesmo para se precisasse ali uma pane, etc. Mas full Nikon. E eu notei o seguinte, eu estava olhando aqui agora as fotos no computador, eu senti uma diferença grande do que eu revisava ali no LCD da Nikon para o Lightroom, entendeu? Eu sei que vai dar uma diferença, mas só que na Canon eu sentia menos. E a câmera, assim, a única regulagem nela, a única alteração de configuração que eu fiz dela original foi balanço de branco, eu fotografei em 6200, que é o que eu normalmente faço nesse período do ano, era com casamento externo, etc. E o aniversário infantil no sábado também. Então balanço de branco eu não senti muita diferença e a única coisa que eu fiz foi passar o foco para trás que eu sempre fotografei com o foco para trás e usar o foco 3D também que é maravilhoso, né? Que na Canon eu não tinha. E o resto eu não fiz nada, não mexi ali nas curvas. Onde que eu posso buscar uma informação? Porque talvez você não consiga me explicar em um minuto aí para eu buscar uma equivalência mais próxima para eu não sentir tanto a revisão para o Lightroom. Deixa eu adivinhar, ficou mais escuro. Sim, sim. Então cola comigo, você vai fazer isso em 10 segundos. Você vai lá na sua câmera, entra no menu dela e troca o brilho do LCD para menos 2. Menos 2? É, eu não sei quantas Nikons eu tive na minha vida, mas todas as Nikons que eu tive na minha vida, todas elas eu tive que colocar o LCD em menos 2 de brilho. Tá? Todas elas. Sei lá por quê. Isso aí, tem que botar menos 2. Ou, quiçá, menos 3. Tá? Talvez, mas testa. As minhas todas são menos 2. Beleza? Todas as minhas Nikon 10750 estão em menos 2. Mas testa aí. Só isso. Só isso. Só isso. Claro, aí tu estava trafando em Ró? Claro. Tem que tomar cuidado agora uma coisinha. Quando você importar no Lightroom, tem que ver se ele não vai mudar lá, porque você estava acostumado a importar as Canon, às vezes eles têm ali, ele vai puxar, eu não lembro os nomes disso aí não, tá? Mas quando eles têm os perfis de câmera ali, e aí tem que tomar cuidado para ele importar o perfil certo. Eu não sei exatamente de cabeça. Deixa eu até conferir aqui, mas eu acho que estava no perfil correto, porque, inclusive, as visualizações estavam... Eu importo com visualização inteligente e um para um. É, não, mas não é isso, não. Não é isso, não. Sim, sim. Mas o perfil também, quer ver? Deixa eu conferir aqui. Não, o perfil está correto. Mas agora eu acho que vai resolver, sim. Total. O brilho, cara, é padrão. O Nikon tem esse probleminha aí de todas elas virem mais claras. Sei lá por quê. Então, abre mais uma... Valeu, valeu. Mais uma rápida, abre o olho para uma coisa. Na Canon, você provavelmente fotografava um pontinho acima, um pouco mais claro. Na Nikon, tende a fotografar um ponto abaixo, beleza? É, eu tenho... Na verdade, até de um ano para cá, mais ou menos, eu... Até meus amigos ficam um pouco... O Richard está aqui acompanhando. Eu falei isso com ele. Ele está acompanhando a live também. Que, independente de ser Canon ou Nikon, eu já estava fotografando um pouquinho para baixo. que mesmo na... Mesmo na Canon, eu estava observando que é melhor fotografar um pouquinho para baixo e ganhar um pouquinho de sombra, de exposição, do que o contrário. Obrigado, viu, cara? Valeu aí a participação. Desculpa tomar tanto tempo aí, não sei se eu extrapolei o tempo aí, mas toda segunda-feira a gente acompanha aí. Obrigado pelo convite aí, por participar na live aí. Valeu mesmo. Tamo junto. Obrigado, viu? Valeu mesmo. Valeu, meu velho. Abraço. Olha os menininhos dominando a parada. Que massa, que massa, que massa. Legal. Gente, hoje o papo foi longo. Foi longo, foi longo, foi longo, foi longo, mas foi massa. Eu acho que esse papo sobre entender as histórias é muito louco. E de coração, pega isso que eu falei para o Felipe aí. porque fotografar a história não só dos noivos, não fotografar só a história do menino de, do aniversariante, da menina de 15 anos ou do formando, e sim contar a história da formatura, do casamento, do aniversário, do aniversário de 15 anos, como um todo, muda o jogo. As pessoas aí fora, os clientes, as pessoas, elas não estão mais, o mercado mudou, elas não estão mais acostumadas, elas não querem mais apenas fotos das quais todo mundo faz, formas que todo mundo faz, jeito que todo mundo faz, as pessoas querem mais do que isso e contar histórias de forma completa tende a surpreender mais as pessoas. Então, se você está aí, fotógrafo, quer realmente, de verdade mesmo, sair um pouco dessa média, surpreender, fazer diferente, não é algo tão difícil assim. Tem passo a passo, tem método, tem jeito para fazer isso, tem como surpreender as pessoas e quando vocês experimentarem isso uma vez ou duas vezes, eu tenho certeza que vocês vão querer fazer isso para o resto da vida de vocês. Por quê? Primeiro, a gente passa a se orgulhar mais do nosso trabalho, a gente tem prazer de fazer o que a gente está fazendo, logo quando a gente tem prazer de fazer o que a gente está fazendo, a gente tem prazer de vender aquilo que a gente está fazendo e mais do que isso, as pessoas percebem isso, as pessoas literalmente percebem isso e aí fica tudo mais fácil, a gente passa a ganhar mais também porque as pessoas tendem a pagar mais caro por aquilo que elas gostam mais e que não é maioria, ou seja, que é mais escasso, tem menos pessoas fazendo, então isso é muito massa. Então a gente passa a gostar mais, passa a ganhar mais, passa a ser mais elogiado, passa a se orgulhar mais e quando tudo isso começa a ficar bom, a gente começa a ficar ainda mais feliz e quando a gente está mais feliz, a gente também tende a melhorar mais ainda, tende a se dedicar mais, então isso é muito louco, eu queria muito que você entrasse nessa jornada, entrasse nesse ciclo, entrasse nessa centrífuga muito louca, então experimenta isso. Começa com uma coisa muito simples, que aparentemente é simples, mas na prática não é tão simples assim, mas começa com uma coisa só, não fotografe apenas as pessoas das quais vocês estão fotografando, mas conte as histórias daquilo que vocês estão fotografando, então não é só um noivo, a noiva é o casamento, não é só o aniversariante, é o aniversário como um todo, não é só as fotos do formando não, é a formatura como um todo e assim eu tenho certeza que tu aos pouquinhos vai começar a surpreender as pessoas, tá bom? Gente, obrigado, espero que vocês tenham curtido, essa foi a Desconsplicando de número 13 ou talvez 14, não me recordo, eu acho que é a 14 e espero que você tenha curtido, se você gostou, manda, faz um print dessa parada, faz um print ou no YouTube ou aqui no Instagram, faz um print agora, faz um print na tela aí, posta nos teus stories e me marca, vai ser massa te ver aqui e agora nos directs que você teve aqui na live e me diz o que você achou, se você gostou, diz aí o que você está achando, se você tem alguma sugestão para melhorar, manda aí também que vai ser massa, eu quero estar cada vez mais próximo de vocês, melhorando, ajudando e literalmente evoluindo juntos, beleza? Gente, beijo na bunda, até a próxima Desconsplicando!